Olha, retorno das missas na Igreja da Missão, Igreja do Bom Jesus da Glória, o Davi e o Jorge estiveram fazendo um som e também louvando. Jorge, fala um pouco aí sobre o retorno desse evento e das missas aqui da igreja. É bom, né? Porque agora é a primeira vez, depois da pandemia, primeira quarta-feira, as missas retornam aí para o povo louvar e bem dizer adeus. Porque estavam precisando, o povo estava carente e ainda está carente desse Deus Todo-Poderoso. O Davi também esteve participando deste evento aqui, juntamente com o padre Cleiton Freitas, que chega aí para assumir aqui também e trazer muita paz, muita palavra de conforto. Isso mesmo. Então, toda quarta-feira, às 19h, as missas aqui na Igreja da Missão já estão acontecendo. Vou ser fiel, vou ser amigo, já pode vir para a gente celebrarmos juntos o sacrifício da Santa Missa. Aqui encontramos o Carlos Jorge, que é administrador da igreja. Quanto tempo, em média, ficou fechada, Carlos, com essa pandemia? Desde o início da pandemia, né? Já tem uns dois anos fechada. Hoje, nós estamos reabrindo com os protocolos que os ministros pedem, né? Da saúde. A igreja já passou por tanto período fechado assim? Já passou um período quando foi para restaurar ela, né? Ela passou uns três a quatro anos para restaurar. Mas, agora, dois anos por aí, estamos reabrindo hoje. Então, primeira missa, depois desse retorno, quais são os dias que teremos missa aqui na igreja? Só as quarta-feiras. Tem quarta-feira, segunda-feira tem um louvor, não é? E quarta missa. Transcrição e Legendas Pedro Negri